...de imediato a abertura da primeira urna de apuração do desfile das escolas de samba do primeiro grupo. Doutor Fernando Araújo, por favor, promova o rompimento do lacre e a abertura da urna. Vamos ver aí a abertura da urna. Está lacrada, tem ali uma pequena chave, um cadeado, um malote. Queremos lembrar a todos que logo após a apuração do primeiro grupo, será processada a apuração dos demais grupos. Segundo, terceiro, quarto e também a divisão de acesso. Ainda nesta tarde vamos conhecer todas as escolas campeãs de todos os grupos do carnaval de 89 das escolas de samba. Aí o malote, que dificuldade, hein? O negócio tá que tá danado ali pra sair. Opa, saiu. Ainda tem outro por dentro, outro saco. Outro saco, outro malote, outro lacre. É brincadeira essa segurança? Olha só. A apuração do grupo 1. Arrebentado ali o arame de outro lacre do segundo malote. O som de gente ali, olhando, você vê aí o Luizinho Drummond, da Imperatriz Leopoldinense. Expectativa é grande, uma tensão muito grande aqui no Maracanãzinho, claro, em todo o Brasil, você acompanhando na Rede Manchete. Aí, você vê a bancada onde estão os diretores, presidentes das escolas. Vamos ver aí a expectativa. Você vê a expressão de ansiedade do Luizinho Drummond. Vamos aguardar. Tá difícil abrir aquele segundo lacre do segundo malote. Você viu que foi retirado de dentro do malote da empresa de transporte de valores que trouxe com uma alta proteção. Olha só, rapaz, que difícil. Nossa senhora. Ô, Paulo. Vai, Eliane. Uma palavrinha rápida aqui com a presidente da Vila Isabel. Desculpe. Olha, a Rússia, a Rússia tá aqui. Rússia, tá a Imperatriz, Beija-Flor e Salgueiro muito bem cotadas e a Vila também. Como você acha que vai ser esse resultado, já que não poderá haver empate? Não sei. Realmente essas escolas todas estavam bem cotadas. Mas eu acredito no bi da Vila Isabel. Eu acredito que direito é direito. Já preparou o chope lá? O chope tá sempre preparado. Sempre. Obrigada. Rede Manchete, Carnaval Brasil. Vamos aguardar. Já foram finalmente retirados. Você vê o mapa. Expectativa. Expectativa. Vamos ao anúncio dos primeiros jurados, que são de bateria. O Luiz Carlos Reis, Cláudio Luiz Matheus e Theo Lima. São os três jurados do quesito bateria. O Luiz Carlos Reis ficou no módulo 1 entre os setores 3 e 5. O Cláudio Luiz Matheus ficou no módulo 3 entre os setores 7 e 9. E o Theo Lima no módulo 4 entre os setores 9 e 11. São os três jurados do quesito bateria. Luiz Carlos Reis, Cláudio Luiz Matheus e Theo Lima. Esse quesito é o primeiro quesito para desempate. A gente lembra para você. Três notas. A menor é excluída. Anotadas as outras duas. Se houver empate no final de contagem de pontos, não se esqueça que tem pontuação para cronometragem, para concentração, para tempo de desfile. Então, se houver empate nisso tudo, então nós teremos o desempate feito com a terceira nota. Permanecendo o empate, então nós vamos recorrer aos quesitos. Primeiro bateria, samba enredo, harmonia, evolução, conjunto, enredo, fantasia, comissão de frente, mestre Sala e porta-bandeira e alegoria de eleito. Persistindo o empate nisso tudo, sorteio. Não existe colocação igual. O Paulo, fala Albino. A primeira solução no caso de empate é se recorrer à ordem de desfile. A primeira, o recurso é esse. O segundo é que é se procurar a terceira nota eliminada. Primeiramente é o valor dado pela ordem dos quesitos, da importância. É uma fórmula bastante interessante, porque há um peso ligado à importância dele dentro do desfile. Recorrendo a essa possibilidade, persistindo o empate, é que se vai à terceira nota, que foi eliminada porque essa terceira nota, normalmente sendo a nota mais baixa, ela pode ser patenada um cinco, até de má fé, e prejudicar terrivelmente. E nesse ponto o regulamento é bastante sábio. Aí sim, se permanecer, depois de segunda tentativa, o empate, aí se recorre à sorteio. Está aí a explicação complementar do Albino Pinheiro, que é realmente uma coisa é certa, que não teremos escolas empatadas. A não ser que aconteça aquilo que o Zé Carlos também concorda, que é a possibilidade de três escolas terem nota máxima, três ou quatro escolas terem nota máxima em todos os quesitos, inclusive na terceira nota, que será eliminada por efeito de julgamento. Sem utilizar a terceira nota, já ocorreu um empate no Carnaval entre a Portela e a Imperativa Podinense. Lá o Trajano está conferindo, ele tem que fazer a mostragem, antes da leitura das notas, ele tem que fazer a mostragem para os componentes da mesa. O Ailton Guimarães Jorge está olhando também, você não vê, mas o Jorginho Perlingeiro está ali, está ali o pessoal da Liga conferindo. Parece que há alguma complicação ali qualquer, não sei, mas isso vai ser tudo explicado. Estava lá, prestando esse conhecimento, o Roberto Costa, aquele que estava de barba ali ao lado, que é o ordenador e orientador do juízo. Roberto Costa estava dando ali algum olhar, você vê que o Ailton Guimarães Jorge, o presidente da Liga, já se levantou. Se levantou, ele estava ao lado, voltou agora para o seu lugar, ao lado do Jorginho Perlingeiro. O povão nessa altura, ele começou ainda mais tenso, se levantou de novo, começou a algazarra de novo no Maracanãzinho. Retornou o coordenador do juízo, que é o Roberto Costa, esse cabeludo e barbudo aí que bateu na mesa agora. É esse de barba, que está aí atrás do Trajano Ribeiro. Ele parece que agora está tudo aqui, lá. Mapa na mão do Jorge Perlingeiro. Vamos lá. O Perlingeiro vai ler as notas do quesito bateria do julgador Luiz, Cláudio Luiz Matheus. Atenção, primeiro julgador do quesito bateria. Cláudio Luiz Matheus. Aí está ele, você deu o retrato na rede manchete. Arranco do engenho de dentro. Nota oito. Unidos do Cabo Sul. Nota oito. Unidos da ponte. Nota oito. Nota oito. Nota oito. Mocidade independente de Padre Miguel. Nota dez. Tradição. Nota dez. União da ilha do governador. Nota nove. Epa. Já o protesto aqui, hein? Caprichosos de Pilares. Nota nove. Acadêmicos do Salgueiro. Nota dez. Estação primeira de Mangueira. Nota dez. Unidos do Jacarezinho. Nota nove. Imperatriz Leopoldilense. Nota dez. Cara do Luizinho Drummond. Unidos da Tijuca. Nota dez. São Clemente. Nota dez. Estácio de Sá. Nota dez. Unidos de Vila Isabel. Nota dez. Pessoal da Vila faz festa também. Nota dez. Beija-flor de Milópolis. Nota dez. Satisfação do Anísio. Império Serrano. Nota dez. Surpresa na bateria da União da Ilha. Rapidinho, Zé Carlos. Que injusta nota. Muito injusta nota. Alô, Paulo. Peraí, agora sem reportagem. O jogador Luiz Carlos Torquato Reis. Luiz Carlos Torquato Reis. Que estava no módulo um entre os setores três e cinco. Quisito Bateria. Luiz Carlos Torquato Reis. É essa figura aí, ó. E essas notas. Arranco. Nota oito. Unidos do Cabo Sul. Nota oito. Unidos da Ponte. Nota oito. Mocidade Independente de Padre Miguel. Nota dez. Mocidade já fica com dez em bateria. Nota dez. Tradição também. Independe da terceira nota. A ilha do Governador. Nota dez. A ilha, para se tirar outro dez, anula aquele primeiro nove. A ilha de Pilares. Nota nove. Acadêmicos do Salgueiro. Nota dez. Estação Primeira de Mangueira. Nota dez. Nota dez. Nota dez. Unidos do Jacarezinho. Nota oito. Imperatriz Leopoldinense. Nota dez. Unidos da Tijuca. Nota dez. São Clemente. Nota dez. Estácio de Zá. Nota dez. Unidos de Vila Isabel. Nota dez. Portela. Nota dez. Beija-flor de Nilópolis. Nota dez. Império Serrano. Nota dez. Passados dois jurados. Mocidade, Tradição, Salgueiro, Mangueira, Imperatriz, Unidos da Tijuca, São Clemente, Estácio, Vila Isabel, Portela, Beija-flor, Império Serrano. Todas essas já tem vinte pontos confirmados. Atenção, por favor. Atenção para o último jogador do quesito bateria. Teófilo Pereira de Lima. Aí o Teófilo Lima. Notas. Arranco. Nota oito. Arranco com dezesseis pontos. Unidos do Cabo Sul. Nove. Tem dezessete pontos. Unidos da Ponte. Oito. Mocidade dependente de Padre Miguel. Nota dez. Não altera. Tradição. Nota nove. Não altera. União da ilha do governador. Nota dez. A ilha vai para vinte pontos então. Brichosos de Pilares. Nove. Acadêmicos do Salgueiro. Nota dez. E estação primeira de Mangueira. Nota dez. Vamos completar as demais escolas de segunda-feira. Por exemplo, você vê a ilha, por exemplo, se eu ver o empate, ela pode ser prejudicada. Ela tem um nove em bateria. Oito. Imperatriz Leopoldinense. Nota dez. Unidos da Tijuca. Nove. São Clemente. Nota dez. Estácio de Sá. Nota dez. Unidos de Vila Isabel. Nota dez. Portela. Nota dez. Beija-flor de Nilópolis. Nota dez. Império Serrano. Nota dez. Império Beija-flor. Portela. Vila Isabel. Estácio de Sá. São Clemente. Imperatriz Leopoldinense. Mangueira. E mocidade. Tiveram dez. Pelos três jurados. Agora com vinte. Está também a tradição. Está a ilha do governador. Está também a Unidos da Tijuca. Que tiveram uma nota nove. Próximo quesito. Samba Enredo. O jurado de Samba Enredo. João Máximo. Eri Galvão. E Hilton Prado. Jogador Hilton Prado. Primeiro Hilton Prado. Samba Enredo. Hilton Prado. Do quesito Samba Enredo. Nossa. Haja unha. É o best sala da Imperativa Polinense. Você pensou rapaz? Como é que está o Brasil afora por aí? Atenção. Primeiro jogador. Do quesito Samba Enredo. Hilton Prado. Deu as seguintes notas. Para o arranco. Nota oito. Unidos do Cabo Sul. Nove. Unidos da Ponte. Nove. Bocidade Independente de Padre Miguel. Nota dez. Tradição. Nota oito. União da Ilha do Governador. Nota dez. Caprichosos de Pilares. Nota dez. Acadêmicos do Salgueiro. Nota dez. E Estação Primeira de Mangueira. Nota nove. É rapaz. O pessoal da Mangueira aqui. É uma baia. No Hilton Prado. Atenção. Para as escolas de segunda-feira. Unidos do Jacarezinho. Nota oito. Imperatriz Leopoldinense. Nota dez. Unidos da Tijuca. Nota dez. São Clemente. Nove. Estácio de Zá. Nove. Unidos de Vila Isabel. Nota dez. Portela. Nove. Beija-Flor de Nilópolis. Nota dez. Império Serrano. Nota nove. É rapaz. Portela. Império com nove. Mas podem se recuperar se os outros juízes derem nota dez. Mangueira foi outra também que levou nota nove. Estácio de Zá. Nota dez. Apenas mocidade. União da Ilha. Caprichosos. Salgueiro. Ainda no quesito samba-enredo. Jogador. Eri Galvão. Eri Galvão. Aí está. Eri Galvão. Samba-enredo. Vamos à leitura das notas do segundo julgador do quesito samba-enredo. Eri Galvão. Eri Galvão. Eis as notas. Arranco. Nove. Unidos do Cabo Sul. Oito. Unidos da Ponte. Oito. Mocidade Independente de Parmiguel. Mocidade já tem quarenta pontos. Tradição. Dez. União da Ilha do Governador. Dez. Quarenta pontos também a União da Ilha. Caprichosos de Pilares. Nove. Acadêmicos do Salgueiro. Dez. Quarenta pontos o Salgueiro também. E estação primeira de Mangueira. Oito. Olha, a Mangueira pode perder aí o seu carnaval, hein? Um nove e um oito, hein? No samba-enredo. É dezessete. Dezoito pontos. Dezenove no máximo agora. Estas passam das escolas de segunda-feira. Unidos do Jacarezinho. Oito. Imperatriz Leopoldinense. Dez. Quarenta pontos também a Imperatriz. Unidos da Tijuca. Oito. São Clemente. Oito. Estácio de Sá. Nove. Unidos de Vila Isabel. Dez. Vila com quarenta também. Portela. Nove. Olha aí. A Portela também perdendo no samba-enredo, hein? Nota dez. Veja-flor, quarenta pontos. Império Serrano. Nove. Olha o Império aí também, fora desse páreo. Padre Miguel. Ilha do Governador. Salgueiro. Imperatriz. Vila Isabel e Veja-flor já tem quarenta pontos garantidos. Próximo jogador, ainda no quesito, Samba-enredo. Nós estamos acreditando, X no lugar da nota menor, é aquela nota eliminada. Para que você tenha a melhor possibilidade de acompanhamento. E eu vou fazendo a soma para você aí em casa ter a... Atenção para o terceiro jogador do quesito, Samba-enredo, João Máximo, que deu as seguintes notas. Jornalista. Silêncio, por favor. Arranco, nota oito. Unidos do Cabo Sul, oito. Unidos da Ponte, oito. Mocidade Independente de Padre Miguel, nove. Não altera. Tradição, oito. Aí já... União da Ilha do Governador, nota dez. Caprichosos de Pilares, nota oito. Acadêmicos do Salgueiro, nota nove. Não altera a posição do Salgueiro. Estação primeira de Mangueira, nota oito. Aí, ó. Mangueira somou dezessete pontos nesse quesito. Ficou com trinta e sete. Notas das escolas de segunda-feira. Unidos do Jacarezinho, oito. Imperatriz Leopoldinense, nota dez. Unidos da Tijuca, oito. São Clemente, oito. Estácio de Zá, oito. Unidos de Vila Isabel, nota dez. Portela, nove. Beija-Flor de Nilópolis, nove. Império Serrano, oito. Olha aí. Veja só. Em primeiro, em primeiro. Mas teve dez em tudo. A União da Ilha até agora. A Imperatriz Leopoldinense. E Vila Isabel. Agora, tem quarenta pontos eliminando-se as notas menores. Amocidade, quarenta. União da Ilha, quarenta. Salgueiro, quarenta. Imperatriz, quarenta. Vila Isabel, quarenta. E Beija-Flor, quarenta. Agora, tem uma porção de gente com trinta e oito. Tradição. Unidos da Tijuca, Estácio de Sá. Portela e Império Serrano. E a Mangueira tem trinta e sete pontos. Está ao lado da Caprichoso de Pilares com trinta e sete. E também da São Clemente com trinta e sete. Mas se houver empate, Beija-Flor e Onda Ilha já vão perder. Porque o terceiro jogador, ela lhe deu notas menores do que dez. Jogadora, Glaucenira Maximino. Atenção. Passamos ao quesito harmonia. Primeiro jogador, Glaucenira Maximino. Deu as seguintes notas. Para o arranco, nota oito. Unidos do Cabo Sul, nota dez. Unidos da Ponte, sete. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Tradição, oito. União da Ilha do Governador, nota dez. Caprichosos de Pilares, nove. Acadêmicos do Salgueiro, nove. Olha que surpresa esse nove para o Salgueiro. Unidos do Jacarezinho, sete. Imperatriz Leopoldinense, nota dez. Unidos da Tijuca, oito. São Clemente, sete. São Clemente, sete. Estácio de Sá, nota dez. Unidos de Vila Isabel, nota dez. Portela, nota dez. Beja Plum de Nilópolis, nota dez. Império Serrano, oito. Aí o Império com outra nota baixa, hein? Na harmonia. Harmonia que também aí prejudica o Salgueiro. Talvez aquela lentidão no início e a correria chegou em cima, hein, Albino? Exato, deu em cima. Agora você vê. Essa diferença que já está atingindo o Império e o Mangueira, praticamente alija as duas de qualquer possibilidade de primeiro lugar. Não existe mais para o Mangueira e para o Império. Não, ah, se houver uma nota menor. Ah, muito difícil. Muito difícil. Denira Rosário, ainda no quesito harmonia. Denira Rosário. A segunda jogadora que terá suas notas divulgadas do quesito harmonia. Atenção para o segundo jogador do quesito harmonia, Denira Rosário, que deu as seguintes notas. Para o arranco, nove. Unidos do Cabo Sul, nove. Unidos da Ponte, nove. Mocidade Dependente de Padre Miguel, nota dez. Mocidade já garante sessenta pontos. Tradição oito. União da Ilha do Governador, nota dez. Ilha também com sessenta. Caprichosos de Pilares, nove. Acadêmicos do Salgueiro, nove. Olha o Salgueiro aí. Estação primeira de Mangueira, nota dez. Mangueira ganhou dez agora. Unidos do Jacarezinho, oito. Imperatriz Leopoldinense, nota dez. Imperatriz, sessenta. Unidos da Tijuca, nota dez. São Clemente, nove. Estácio de Sá, nota dez. Unidos de Vila Isabel, nota dez. Vila também na cabeça com sessenta. Portela, nove. Beija-Flor de Nilópolis, nota dez. Beija-Flor também com sessenta. Mário Serrano, nove. Cinco escolas já tem sessenta pontos confirmados. Mocidade, União da Ilha, Imperatriz Leopoldinense, Vila Isabel e Beija-Flor. Independem agora da terceira nota. Tem dez nos três quesitos. Quer dizer, eliminando-se a nota pior, né? O Deusaí ainda teve nota nove, por exemplo. Walter Lopes de Carvalho, ainda no quesito harmonia. Harmonia. Walter Lopes de Carvalho, do quesito harmonia, o terceiro julgador. Atenção. O pessoal da Imperatriz fazendo festa. Segundo o quesito harmonia, Walter Lopes de Carvalho deu as seguintes notas. Para o arranco do engenho de dentro, nota dez. Unidos do Cabo Sul, nove. Unidos da Ponte, nove. Mocidade Independente de Palo Miguel, nota dez. Tradição, nove. União da Ilha do Governador, nota dez. Caprichosos de Pilares, nove. Acadêmicos do Salgueiro, nota dez. Estação Primeira de Mangueira, nota dez. Unidos do Jacarezinho, nota seis. Imperatriz Leopoldinense, nota dez. Unidos da Tijuca, nota dez. São Clemente, oito. Estar-se de Sá, nota dez. Unidos de Vila Isabel, nota dez. Portela, nota dez. Beija-flor de Nilópolis, nota dez. Império Serrano, nota nove. Olha aí. Beija-flor, Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense. E União da Ilha e mais a Mocidade tem sessenta pontos. Depois, o Salgueiro tem cinquenta e nove. E aí vem Portela, Estácio de Sá, Unidos da Tijuca. Com cinquenta e oito pontos. A seguir, com cinquenta e sete, está a Mangueira. Essas as primeiras colocações. E cinquenta e seis pontos, o Império Serrano. publicada, é Joel Rufino do Santo. O quesito evolução. Vamos ao quesito evolução. O jogador Joel Rufino do Santo. Joel Rufino. Aí está o Joel Rufino. Atenção, passamos ao quesito evolução. Primeiro jogador, Joel Rufino dos Santos, que atribuiu as seguintes notas. Para o arranco do engenho de dentro, nota sete. Unidos do Cabo Sul, nove. Unidos da Ponte, sete. Mocidade Independente de Padre Miguel, nove. Tradição, oito. União da Ilha do Governador, nota dez. Caprichosos de Pilares, oito. Acadêmicos do Salgueiro, nove. Estação Primeira de Mangueira, nove. Mangueira completamente fora da parada. Unidos do Jacarezinho, oito. Imperatriz Leopoldinense, nota dez. Unidos da Tijuca, oito. São Clemente, oito. Estácio de Sá, nota dez. Unidos de Vila Isabel, nota dez. Portela, nove. Beija-Flor de Nilópolis, nota dez. Império Serrano, nota dez. É, permanece aí a Ilha do Governador. Jacarezinho, Vila Isabel e Beija-Flor liderando. Com esses dez aí, elas tinham sessenta, somaram dez. Sendo que a Mocidade tinha sessenta e ganhou nove nesse primeiro jurado. Vamos ver se a Mocidade recupera com dez e dez nos próximos quesitos. Senão, ela já cai aí pra segunda posição. Próximo julgador é Luiz Eduardo Rezende. Luiz Eduardo Rezende, quesito Evolução. Luiz Eduardo Rezende, aí está. Atenção para o segundo julgador do quesito Evolução, Luiz Eduardo Rezende. Eis as notas. Quesito Evolução. Sete. Unidos do Cabo Sul. Oito. Unidos da Ponte. Sete. Mocidade Independente de Padre Miguel. Nota dez. Tradição. Sete. União da Ilha do Governador. Nove. Caprichosos de Pilares. Oito. Acadêmicos do Salgueiro. Nove. Estação Primeira de Mangueira. Nota dez. Unidos do Jacarezinho. Seis. Imperatrilha Polinense. Nota dez. A Imperatriz aí já tem oitenta. Santos da Tijuca. Tijuca. Oito. São Clemente. Sete. Estácio de Sá. Nota dez. Unidos de Vila Isabel. Nota dez. Vila também com oitenta. Nota dez. Nota dez. Vila também com oitenta. Beja Flor de Nilópolis. Nota dez. Beja Flor com oitenta também. E Impero Serrano. Oito. Três escolas já estão asseguradas com oitenta pontos. Imperatriz Leopoldinense. Vila Isabel e Beja Flor. Vamos ver agora a terceira nota do terceiro jogador que é Cláudio Cunha. Se fossem eliminados, arrancam. Do quesito Evolução. Vamos ver primeiro essas notas. As notas agora de Cláudio Francisco Cunha. Cláudio Francisco Cunha. Quesito Evolução. Trajano Ribeiro deve ter cantado bastante no Carnaval. Está rouco. Terceiro e último jogador do quesito Evolução. Cláudio Cunha. Com as seguintes notas. Arranco do Engenho de Dentro. Sete. Unidos do Cabo Sul. Oito. Unidos da Ponte. Sete. Mocidade Independente de Padre Miguel. Nove. A mocidade já caiu aí. Trajano oito. União na Ilha do Governador. Nota dez. União da Ilha sobe para oitenta. Capriciços de Pilares. Oito. Acadêmicos do Salgueiro. Nota dez. Estação Primeira de Mangueira. Oito. Oito. Jacarezinho. Seis. Imperatriz Leopoldinense. Nota dez. Unidos da Tijuca. Nove. São Clemente. Oito. Estácio de Sá. Nota dez. Unidos de Vila Isabel. Nota dez. Portela. Nota dez. Beija-Flor de Nilópolis. Nove. Império Serrano. Nove. Vila do Governador. Bom, em primeiro lugar, estão aí, Ilha do Governador, oitenta pontos, Imperatriz, oitenta pontos, Vila Isabel, com oitenta pontos e Veja-Flor com oitenta pontos. Com setenta e nove pontos ficou a mocidade independente de Padre Miguel, o Salgueiro com o setenta e oito ao lado da Estácio de Sá. O pessoal da Mangueira está saindo do Maracanazinho, você vê aí. Se houver empate, compra a cabeça, Imperatriz e Vila. Esses pontinhos que a Beija-Flor perdeu no terceiro julgamento, no terceiro julgador, serão definitivos. Conjunto. Definitivo. Vamos ao quesito conjunto agora. Jogador Regina Gomes de Oliveira. Regina Gomes de Oliveira. Quesito conjunto. Aí está ela. Observação importante que nota dez em tudo, em todos os três jurados de cada quesito, só a Beija-Flor e a Imperatriz. Primeiro julgador. Ah, e Vila Isabel também. Não, Vila Isabel e a Imperatriz. Eis as notas. Arranco do engenho de dentro. Nota sete. Unidos do Cabo Sul. Nota dez. Unidos da Ponte. Oito. Mocidade Independente de Padre Miguel. Nota dez. Tradição. Oito. União da Ilha do Governador. Nota dez. Ilha fica aí, discutando o primeiro lugar. Caprichosos de Pilares. Nove. Acadêmicos do Salgueiro. Nota dez. Estação Primeira de Mangueira. Nota dez. Unidos do Jacarezinho. Nota dez. Imperatriz Leopoldinense. Nota dez. Imperatriz confirmando dez em tudo, hein? Unidos da Tijuca. Nove. São Clemente. São Clemente. São Clemente. São Clemente. Oito. Estácio de Sá. Nove. Unidos de Vila Isabel. Nove. Portela. Nota dez. Beija-Flor de Nilópolis. Nota dez. Está aí, Beija-Flor, com dez em tudo. Imperio Serrano. Nota dez. Portanto, dez em tudo em todos os jurados. Somente duas agora. A Beija-Flor e a Imperatriz. Porque a Vila Isabel ganhou um nove agora. A Beija-Flor já tinha perdido. Tinha tido dois novos. Dois novos. Exato. Então, dez em tudo até agora. Só Imperatriz. Só Imperatriz. Exato. Só Imperatriz. Contando a nota do terceiro jogador. E olha a briga. Olha a briga, você vê aí. A briga estourando aí com o pessoal da Mangueira. Vila. Vila. União da Ilha, Paulo. União da Ilha. União da Ilha. União da Ilha. Isso não há necessidade. Vamos ver agora as notas atribuídas pelo jogador. Pedro Ângelo, Suzana. Pedro Ângelo, Suzana. Ainda no quesito evolução. Perdão. Conjunto. Quesito conjunto. Segunda nota no quesito conjunto. Pedro Ângelo, você vê o sujeito? Como é que forra ele aí? Pedro Ângelo, segundo jogador, Cujas notas serão anotadas agora. Atenção para as notas Do segundo jogador do quesito conjunto. Pedro Ângelo, Suzana. Arranco do engenho de dentro. Oito. Unidos do Cabo Sul. Nove. Unidos da Ponte. Nota dez. Mocidade Independente de Padre Miguel. Nove. Tradição. Oito. União da Ilha do Governador. Nota dez. União já soma cem pontos. Caprichosos de Pilares. Oito. Acadêmicos do Salgueiro. Nota dez. Estação Primeira de Mangueira. Nove. Unidos do Jacarezinho. Oito. Imperatriz Leopoldinense. Nota dez. A Imperatriz confirmando o primeiríssimo. Sem pontos. Dez e tudo. Nove. São Clemente. Oito. Estácio de Sá. Nota dez. Unidos de Vila Isabel. Nove. Olha aí. Vila Isabel já recebe seu segundo nome. Nota dez. Beija-flor de Nilópolis. Nove. Império Serrano. Nota dez. Portanto, União da Ilha e Imperatriz com cem pontos. Sendo que a Imperatriz teve dez em tudo, em todos os jurados. Deram nota dez para a Imperatriz até agora. Um. 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 Para nada deste nove. Vamos agora para o Mário Cardoso, terceiro jogador. Aí está. Passamos a leitura do quesito conjunto. Do último jogador do quesito conjunto, jogador Mário Cardoso, que deu as seguintes notas. Para o arranco, nota oito. Unidos do Cabo Sul, nove. Unidos da Ponte, oito. Mocidade Independente de Padre Miguel, nota dez. Tradição, oito. União da Ilha do Governador, nota dez. Caprichoso de Pilares, nove. Acadêmicos do Salgueiro, nota dez. Estação Primeira de Mangueira, nota dez. Unidos do Jacarezinho, oito. Imperatriz Leopolinense, nota dez. Imperatriz confirmando dez em tudo, hein? União da Juca, nota dez. São Clemente, nove. Estácio de Sá, nota dez. Unidos de Vila Isabel, nota dez. Portela, nota dez. Beija-Flor de Nilópolis, nota dez. Império Serrano, nota dez. Imperatriz Primeiríssimo, com nota dez em tudo. Lembramos que, logo depois, a União da Ilha do Grupo. A União da Ilha e a Beija-Flor ao lado da Imperatriz. A União da Divisão da Divisão de Acesse. Quesito enredo. Quesito enredo. Primeiro julgador, Rogério de Souza-Froes. Atenção para o próximo quesito. Enredo. Enredo. Primeiro julgador, Rogério de Souza-Froes. Rogério de Souza-Froes, aí está. Quintas as notas. Quator. Arranco. Oito. Unidos do Cabo Sul, nota dez. Unidos da Ponte, oito. Mocidade Independente de Padre Miguel, nota dez. Tradição, sete. União da Ilha do Governador, nota dez. Caprichosos de Pilares, oito. Acadêmicos do Salgueiro, nota dez. Estação Primeira de Magueira, nove. Unidos do Jacarezinho, oito. Imperatriz Leopoldinense, nota dez. É, Imperatriz continua a vir. Unidos da Tijuca, nota dez. São Clemente, oito. Estácio de Sá, nota dez. Unidos de Vila Isabel, nota dez. Portela, nota dez. Beija-Flor de Nilópolis, nota dez. Império Serrano, nota dez. Se houvesse, se terminasse agora, a Imperatriz seria a campeã, porque ela teve dez em todos os jurados até agora. Mas ela tem cem pontos, assim como tem também cem pontos a União da Ilha do Governador e a Peja-Flor. Mas que tiveram notas diferentes de dez em outros quesitos. Segundo jogador de Herredo, Sebastião José de Oliveira. Notas. Arranco. Sebastião José de Oliveira, aí está. Unidos do Cabo Sul. Nove. Unidos da Ponte. Seis. Mocidade Independente de Padre Miguel, oito. Tradição. Sete. União da Ilha do Governador, nota dez. Caprichosos de Pilares, nove. Acadêmicos do Salgueiro, nota dez. Estação Primeira de Mangueira, nove. Jacarezinho. Sete. Imperatriz Leopoldinense, dez. Unidos da Tijuca, dez. São Clemente, oito. Estácio de Sá, nove. Unidos de Vila Isabel, nota dez. Portela, nota dez. Veja-Flor de Nilópolis, nota dez. Império Serrano, nota dez. Bom, as notas agora. Repetindo para você. Arranco, sete. Cabo Sul, nove. Ponte, seis. Mocidade, oito. Tradição, sete. Ilha do Governador, dez. Pilares, nove. Acadêmico Saldeiro, dez. Mangueira, nove. Jacarezinho, sete. Imperatriz Leopoldinense, dez. Tijuca, dez. São Clemente, oito. Estácio de Sá, oito. Vila Isabel, Portela, Beija-Flor e Império, todas com dez. Mas ficaram em primeiro lugar as escolas. Terceiro. Beija-Flor, Imperatriz Leopoldinense e Ilha do Governador. E Imperatriz com dez em tudo, né? Unidos do Cabo Sul, sete. Unidos da Ponte, sete. Mocidade Independente de Padre Miguel, nove. Tradição, sete. União da Ilha, nota dez. Caprichoso de Pilares, oito. Acadêmico do Salgueiro, dez. Estação Primeira de Mangueira, nove. Jacarezinho, sete. Imperatriz Leopoldinense, dez. Unidos da Tijuca, dez. São Clemente, oito. Estácio de Sá, nove. Unidos de Vila Isabel, dez. Portela, dez. Beija-Flor de Nilópolis, dez. E Império Serrano, dez. Quesito. Quesito fantasia. Quesito fantasia. Jogador, Paulo Coelho. Bom, inalterado. A Imperatriz com 120 pontos. Está aí tranquila. Ao lado da União da Ilha e da Beija-Flor. Sendo que a Imperatriz tem dez em todos os jurados até aqui, hein? Atenção. Próximo quesito. Fantasia. Primeiro jogador, Paulo Coelho. Paulo Coelho, primeiro jogador de fantasia. Para o arranco do engenho de dentro. Talvez pese aí. Oito. Unidos do Cabo Sul, oito. Unidos da Ponte, dez. Mocidade Independente de Padre Miguel, nove. Tradição, sete. União da Ilha do Governador, dez. Caprichoso de Pilares, nove. Acadêmicos do Salgueiro, nove. Estação Primeira de Mangueira, nove. Jacarezinho, nove. Imperatriz Leopordinense, dez. Unidos da Tijuca, nove. São Clemente, nove. Estácio de Sá, nove. Unidos de Vila Isabel, oito. Portela, nove. Beija-Flor de Nilópolis, dez. Império Serrano, oito. Portanto, continuem. Beija-Flor, a Imperatriz e União da Ilha. Empatadas, mas no desempate pelo quesito... Aí fica a Imperatriz em primeiro. Cada vez mais se consolida nessa posição cômoda, porque é Vila Isabel que a seguia de mais perto, acaba de tirar a sua segunda nota menor no terceiro juiz. Aí está no quesito fantasia. Julgador Marcelo Silva. Marcelo Silva, julgador. Aí está. Cujas notas serão lidas agora. Quesito fantasia. É sendo que a gente não esquece que a Imperatriz teve problema, né? Atenção para as notas do segundo jogador do que o Caxias, por exemplo, veio desfilando no chão porque não tinha sapato. Marcelo Silva. Eis as notas. Arranco. Dez. Cabo Sul. Nove. Ponte. Dez. Mocidade Dependente. Dez. Tradição. Nove. União da Ilha. Dez. Caprichós de Pilares. Dez. Acadêmio do Salgueiro. Dez. Estação Primeira de Mangueira. Dez. Jacarezinho. Dez. Imperatriz Leopoldinense. Dez. A Imperatriz consolidando também. Unidos da Tijuca. Dez. São Clemente. Dez. Estácio de Sá. Dez. Unidos de Vila Isabel. Dez. Portela. Dez. Beija-Flor de Nilópolis. Dez. Império Serrano. Dez. É, tiveram dez nos dois quesitos. As três, quer dizer, nos dois jogadores desse quesito. As três estavam em primeiro. União da Ilha, Imperatriz e Beija-Flor. Sendo que a Imperatriz tem dez em todos os jurados até agora. Último julgador do quesito fantasia. Sueli Pitigliani Stambovski. Sueli Pitigliani Stambovski. Sueli Stambovski. Aí está a jogadora, a terceira jogadora do quesito fantasia. Atenção para o terceiro e último jogador do quesito fantasia. Sueli Pitigliani. Sueli Pitigliani Stambovski. A rampa do Jemiro de Dentro. Oito. Unidos do Cabo Sul. Nove. Unidos da Ponte. Oito. Mocidade Independente de Padre Miguel. Dez. Tradição. Oito. União da Ilha. Dez. Caprichosos de Pilares. Oito. Acadêmicos do Salgueiro. Dez. Estação Primeira de Mangueira. Nove. Jacarezinho. Oito. Imperatriz Leopoldinense. Dez. Unidos da Tijuca. Nove. São Clemente. Oito. Estácio de Sá. Dez. Vila Isabel. Dez. Portela. Dez. Veja a Flor de Milópolis. Dez. Império Serrano. Oito. Atenção para o quesito. Atenção para o quesito. Comissão de frente. Atenção para o quesito. Atenção para o quesito. Comissão de frente. Atenção para o quesito. Comissão de frente. Jogador Orlando Miranda. Atenção para as notas. Arranco. Oito. Unidos do Cabo Sul. Sete. Unidos da Ponte. Oito. Mocidade Independente. Oito. Tradição. Cinco. União da Ilha do Governador. Nove. Caprichoso de Pilares. Dez. Acadêmicos do Salgueiro. Nove. Estação Primeira de Mangueira. Nove. Jacarezinho. Sete. Imperatriz Leopordinense. Dez. Unidos da Tijuca. Oito. São Clemente. Oito. Estácio de Sá. Oito. Unidos de Vila Isabel. Sete. Portela. Dez. Beija-flor. Dez. Império Serrano. Dez. Bom. Continua aí a vantagem da Imperatriz com dez em tudo. Correram aí duas notas verdadeiramente estapafúrdias do nosso companheiro Orlando Miranda. Porque a tradição tem uma posição de frente notável. E da Vila foram aquelas mulheres graves defendendo o direito à vida. Aníbal Miguel Lavalle. Aníbal Miguel Lavalle. Aníbal Miguel Lavalle. Aí está. Comissão de frente. Segundo jogador com as notas que serão apresentadas. Atenção para o segundo jogador do quesito comissão de frente, Aníbal Miguel Lavalle, que deu as seguintes notas. Arranco do Engenho de Dentro. Sete. Unidos do Cabo Sul. Sete. Unidos da Ponte. Sete. Mocidade Independente de Padre Miguel. Oito. Tradição. Cinco. Dois cinco. União da Ilha. Nove. Caprichoso de Pilares. Dez. Acadêmicos do Salgueiro. Oito. Estação Primeira de Mangueira. Oito. Jacarezinho. Sete. Imperatriz. Dez. A Imperatriz 760 consolidadíssima no primeiro lugar. Nove. São Clemente. São Clemente. Dez. Estácio de Sá. Oito. Vila Isabel. Dez. Portela. Nove. Beija-Flor. Beija-Flor. Dez. Beija-Flor também tem 160 pontos. Mais nove. A Imperatriz tem dez em tudo e ela não tem. E a União da Ilha já tirou dois noves. No máximo faz 19 nesse quesito. Já não ocupa mais a maior soma de pontos. Eliminando-se a pior nota. Está a alegria de Luizinho Durmão. E o Anís Abraão Davi. Presidente das duas escolas que estão até agora liderando a contagem de pontos. Último julgador do quesito comissão de frente. Vamos mais um julgador. Último julgador do quesito comissão de frente. Maria Elisa Rinsk Manzolilo. Maria Elisa Rinsk Manzolilo. Esse é o oitavo quesito ainda comissão de frente. Depois dele ainda tem Mestre Sala e Porta Bandeira e Alegorias e Adereços. Vamos à leitura do último julgador do quesito comissão de frente. Maria Elisa Manzolilo. É o Max. Arranco do Engenho de Dentro. Nove. Unidos do Cabo Sul. Sete. Unidos da Ponte. Oito. Mocidade Independente. Oito. Tradição. Cinco. Tradição levou cinco dos três jurados. União da Ilha do Governador. Dez. Caprichós de Pilares. Nove. Acadêmicos do Salgueiro. Dez. Estação Primeira de Mangueira. Sete. Jacarezinho. Oito. Imperatriz Leopolinense. Imperatriz Leopolinense. Dez. Aí a quadra da Imperatriz, ó. Já estamos de lá ao vivo. São Clemente. Nove. Estácio de Sá. Estácio de Sá. Oito. Unidos de Vila Isabel. Nove. Portela. Nove. Beija-Flor de Nilópolis. Dez. Império Serrano. Dez. Beija-Flor aí torcendo. Agora nos dois próximos quesitos. Empatadas Beija-Flor e Imperatriz. Sendo que a Imperatriz tem dez em todos os jurados até aqui. Se for pro Cresito desempate, se ela chegar a mesma pontuação que a Beija-Flor, a Imperatriz será a campeã. Uma coisa curiosa é que a tradição tem uma das revelações de comissão de frente. São os crioulos altos, muito elegantes. E houve unanimidade. Todos os juízes deram cinco em comissão de frente. A ideia que passa pra quem houve o resultado é que a comissão de frente nem foi. Porque cinco é o mínimo. Jogador Il Clemar Nunes. Il Clemar Nunes. Il Clemar Nunes, jogador, primeiro jogador de notas do quesito Mestre Sala e Porta Bandeira. Aí está, Il Clemar Nunes. Passamos agora ao quesito Mestre Sala e Porta Bandeira. Primeiro jogador Il Clemar Nunes. Vamos às notas. Arranco do Engenho de Dentro. Oito. Unidos do Cabo Sul. Nove. Unidos da Ponte. Nove. Mocidade Dependente de Padre Miguel. Dez. Tradição. Dez. União da Ilha do Governador. Dez. Caprichosos de Pilares. Oito. Acadêmicos do Salgueiro. Dez. Estação Primeira de Mangueira. Dez. Jacarezinho. Jacarezinho. Oito. Imperatriz Leopoldo Nunes. Atenção. Dez. Mais um dez. Unidos da Tijuca. Dez. São Clemente. São Clemente. Nove. Estácio de Sá. Dez. Unidos de Vila Isabel. Dez. Portela. Dez. Beija-Flor de Nilópolis. Dez. Império Serrano. Dez. Beija-Flor continua ali com o seu dez. Esse é um quesito em que a Imperatriz está absolutamente tranquila. E a Beija-Flor levou aquele par de garotos, de crianças, a Rosária e os netos do bicho novo, o primeiro mestre de sala na primeira escola de samba, a deixa a falar. O mestre de sala e porta-bandeira, Carlos Wilson. Carlos Wilson, notas do próximo jogador, aí está ele, Carlos Wilson. Vamos, então, ao segundo jogador do quesito, o mestre de sala e porta-bandeira, senhor Carlos Wilson. Para o arranco do engenho de dentro, oito. Unidos do Cabo Sul, oito. Unidos da Ponte, nove. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Tradição, dez. União da Ilha, dez. Caprichosa e Pilares, dez. Acadêmico do Salgueiro, nove. Estação primeira de Mangueira, nove. Jacarezinho, oito. Imperatriz Leopoldinense, dez. Aí está, cento e oitenta. Unidos da Tijuca, nove. São Clemente, nove. Está-se de Sá, nove. Unidos da Tijuca, nove. Portela, dez. Beija-flor de Nilópolis, dez. Império Serrano, oito. Nós já estamos na quadra da Imperatriz Leopoldinense. O pessoal de lá está torcendo. Mas ela continua até aqui empatada com a Beija-flor na contagem geral. Mas no desempate por terceira nota de quesitos da Imperatriz até agora, hein? Mestre Sala e porta-bandeira. Beatriz Ribeiro Padejo. Beatriz Ribeiro Padejo, aí está. Beatriz Ribeiro Padejo. Atenção para as notas do último jogador do quesito Mestre Sala e porta-bandeira. Você vai ver a quadra da Imperatriz e a quadra da Beija-flor na hora do anúncio das notas, hein? Já estamos ao vivo dos dois lugares também. Ponginho de dentro, oito. Unidos do Cabo Sul, nove. Unidos da Ponte, oito. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Tradição, dez. União da Ilha do Governador, nove. Caprichós de Pilares, nove. Acadêmicos do Salgueiro, dez. Estação Primeira de Mangueira, dez. Jacarezinho, oito. Imperatriz Leopoldinense, dez. Unidos da Tijuca, nove. São Clemente, oito. Estácio de Sá, oito. Unidos de Vila Isabel, dez. Portela, nove. Beija-flor de Nilópolis, dez. Império Serrano, oito. Continuam empatadas em soma de pontos. No total, a Imperatriz e a Beija-flor com 180, sendo que no desempate, a Imperatriz, aí, vai vencer. Com 179 pontos, está a União da Ilha. Falta apenas um quesito. É este último agora, alegorias e adereços. É a única chance que a Beija-flor tinha de passar à frente, seria ter dois pontos de diferença agora. Exito, alegorias e adereços. Entre os três julgamentos. É muito difícil. Primeiro julgador, Henrique Moraes de Carvalho. Henrique Moraes de Carvalho, primeiro julgador, aí está. Atenção para o próximo quesito. Alegorias e adereços. Primeiro julgador, Henrique Moraes Carvalho. Eis as notas. Arranco, sete. Unidos do Cabo Sul, oito. Unidos da Ponte, oito. Mocidade Independente de Padre Miguel, oito. Tradição, sete. União da Ilha do Governador, dez. Caprichoso de Pilares, dez. Acadêmicos do Salgueiro, nove. Estação Primeira de Mangueira, oito. Atenção, hein? Unidos do Jacarezinho. Jacarezinho, sete. Vamos ver agora, Imperatriz. Imperatriz Leopoldinense, dez. Mais um dez. Unidos da Tijuca, nove. São Clemente, sete. Estácio de Sá, nove. Vila Isabel, oito. Portela, oito. Vamos ver a beija agora. Beija-flor de Nilópolis, dez. Dez também. Império Serrano, oito. Continuando do jeito que está, está a Imperatriz. Se ela tiver dez agora, acabou. Não precisa nem mais de um dez agora para a Imperatriz, porque ela... Ainda não. Tem na terceira nota, né? Ainda não, só na terceira nota. Não, mas aí o primeiro quesito desempate, no caso. Ela, ela, ela já vai para o primeiro quesito desempate. Mas a beija-flor teve dez em tudo nos quesitos. Hein? A beija-flor? Teve dez em tudo nos quesitos. É igual a ela. É igual a ela. Não, não, não. A beija-flor teve nove em evolução. Não, mas o resultado final foi dez e dez. Hein? Não, não, não. Mas aí você volta. Atenção para as notas do segundo jogador. A nota do quesito da beija-flor foi dez. A beija-flor foi dez. Dez e dez. Albino, você está fazendo confusão. Então, se tiver dez para a Imperatriz agora, ela vai para a nota máxima. Entendeu? Aí, mesmo que a beija-flor empate com ela, vai para o desempate. Aí, chega nesse quesito aqui, que é o primeiro para o desempate, por ordem. Unidos da ponte. Vamos lá, depois te explica. Oito. Mocidade Independente de Padre Miguel. Dez. Tradição. Sete. União da Ilha do Governador. Dez. Caprichosos de Pilares. Dez. Acadêmicos do Salgueiro. Dez. Estação Primeira de Mangueira. Nove. Jacarezinho. Oito. Imperatriz Leopoldenense. Dez. É a grande campeã. Daí, ó. Turmitos da Tinuca. Dez. Carnaval. Dez. Beija-flor. Dez. Vizinho, finalmente. São Clemente. Está esperando. Está esperando. Vamos esperar. Estácio de Sá. Beija-flor agora, Anitta. Beija-flor. Está chegando a ver. Vamos ver. Vamos ver. Vila Isabel. Dez. Portela. Dez. Beija-flor de Nilápolis. Dez. Dez. Império Serrano. Nove. Beija-flor de Nilápolis. Chegaram a 200 pontos. Agora, tem aqueles quesitos. Quer dizer, que não são quesitos. São avaliação. De dispersão. Cronometragem. Vamos ver. Tem coisa valendo aí, hein? Início de desfile, concentração, cronometragem, dispersão. E a terceira nota ainda que tem. Essa terceira nota que pode definir. Essa terceira nota ainda também. A nota do desempate. Se a Imperatriz tirar 10 nessa nota, ela é de qual camisa. Beija-flor não pode acusá-la porque em notas não computadas, ela já tirou duas notas. Então é preciso que a Imperatriz tire um sete para beija-força e campeã no desempate. Eles estão enganados aí. Atenção para o jogador Lula Vieira. Lula Vieira. Aí está. Aí está. E as notas. Arranco do engenho de dentro. Sete. Unidos do Cabo Sul. Oito. Unidos da ponte. Oito. O Cidade Independente de Padre Miguel. Nove. Tradição. Sete. União da Ira do Governador. Oito. Caprichosos de Pilares. Nove. Acadêmicos do Salgueiro. Dez. Estação Primeira de Mangueira. Oito. Unidos do Jacarezinho. Oito. Atenção. Imperatriz Leopoldinense. Dez. Aí está. Agora está. Não há jeito de superar. A não ser que ela tenha perdido algum ponto. Dez. São Clemente. Nove. Estácio de Sá. Oito. Vila Isabel. Nove. Portela. Dez. Beija-Flor de Nilópolis. Dez. Beija-Flor fica em segundo lugar. Império Serrano. Nove. Bom, portanto... Muita alegria mesmo. Vamos para a quadra fazer Carnaval e Ramos. Voltou o título para Ramos. O último ano passado, o último lugar, deu força para o primeiro lugar desse ano. O agradecimento ao São Clemente e ao povo da Leopoldina. Fez um belíssimo Carnaval. Todo mundo fez por onde lutou para ser campeão. Olha o Maxi aqui, Paulo. Paulo, olha o Maxi aqui comigo. Vai, vai lá, vai em frente. Olha o Maxi, Maxi, campeão, Maxi. Já está nisso. Vamos sair, né? Primeiro vamos ao Maxi. Você ouviu o Carnaval e a gente da Imperatriz. Valeu, Caldo. Valeu, Maxi. Você está assim, meio baratão. Está muito emocionado. Não, eu estou emocionado mesmo. Não, eu acho que vou para casa praticar o caminho. Vai comemorar, Maxi? O Urubu não gosta disso. Não, eu estou comemorando. Ok, Maxi. Tem que fazer o Carnaval Brasil. Pesta na quadra. É o primeiro ano passado. 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 Imperatriz, a campeã absoluta do Carnaval de 89, porque teve 10 em todos os quesitos. E a Peja-Flor, embora tenha chegado também a 200. ...próximo da minha casa. Ele me chamou a atenção no seguinte.